Vamos conferir agora o primeiro Toma-Bronca de hoje. Chuva e ventania danificam a casa do Sr. Valdinei e assustou moradores do Novo Horizonte aqui na capital. Vamos conferir. O resultado da chuva de venta que deu aqui agora na minha casa, ó. Quebrou o gás de árvore. Eu estava deitado aqui dentro, escutei só o barulho. Meu irmão me chamou para dar uma olhada aqui. O vento passou muito forte, levou parte do meu telhado agora.